E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Mais games Caralho a deusa da guerra Mané E aí um moleque Tá com cara de jogador do Chelsea O moleque E aquela mulher Olha o cabeça aí O que é o mesmo jogo? E o Brock? O que é o único jeito de fazer é a guerra? A guerra não é o único jeito O que é isso cara? Eu gosto de falar o Horizon Não Você parece uma pessoa calma e razoável Você é uma pessoa calma e razoável? Não é o único jeito de fazer é a guerra não é a guerra não é a guerra não é a guerra não é? O que é isso? É o Mark montou num pônei Ele salvou o Drake Você vem conosco? Quem é esse cara? É o Thor? É Jesus? Pode ser que seja Jesus Bem, alguns deles E a namoradinha do Loki Gostei dessa porra Tchau 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 Tchau